Olá, tudo bem? Eu sou Adelma Figueiredo, gastro-pediatra, e hoje nós vamos falar especialmente sobre a importância de se levar o caderneta de saúde da criança em toda consulta que a criança for realizar. Essa caderneta, ela é muito importante não só porque eu checo as vacinas, que a primeira coisa que as pessoas pensam é para olhar as vacinas, né? A mãezinha logo avisa, não, tá em dia as vacinas, mas não é isso. A vacina faz parte sim, e o profissional de saúde tem obrigação de checar se a vacina tá atualizada, de indicar alguma vacina, de indicar alguma vacina extra, dependendo da situação específica. Mas, além disso, essa caderneta traz excelente, um excelente espaço para se anotar o desenvolvimento infantil. Então, a parte do desenvolvimento, eu vou anotando mês a mês o marco do desenvolvimento que aquela criança alcançou. E assim que, se por um acaso, passar daquela época que era para adquirir aquele marco do desenvolvimento e a criança não adquirir, eu devo ou encaminhar essa criança ou iniciar, eu mesma, a investigação para aquele atraso de desenvolvimento ou estimulação, dependendo do caso em questão. Mas eu quero falar aqui especificamente hoje sobre os gráficos. Toda mãezinha conhece os gráficos de crescimento que tem aqui dentro, né? E a importância, vou falar sobre a importância de se anotar o peso dentro da caderneta de saúde da criança. Mesmo que o pediatra ou que o sistema onde você for consultar registre no prontuário ou registre no computador do pediatra, é importante que além desse registro, seja feito o registro dentro da caderneta. Porque a criança, hoje ela está aqui, mas amanhã ela pode consultar com outro pediatra, ela pode ir em uma urgência e levar a cadernetinha dela, e ela também pode se mudar de cidade. E aquela informação, ela precisa carregar consigo para mostrar para o próximo profissional que for atender a criança. E é isso que eu quero que vocês, passar para vocês hoje, a importância disso. Por que? O que isso representa? Por que os pediatras pedem tanto o gráfico do crescimento? Então, vamos ver. Aqui, então, o gráfico do crescimento, e essa menininha aqui, é um gráfico de meninas, né? De 0 a 5 anos. E essa menina de 4 anos, eu vejo a idade aqui, ela tem 16 quilos. Ela, ou seja, ela está no percentil 50. Então, a maioria das mães vai dizer assim, ela está na média, doutor? É, ela está no percentil 50. 50% das crianças acima dela, tem o peso acima dela, e 50% das meninas de 4 anos tem o peso abaixo dela. Então, se eu não tiver nada anotado no gráfico, eu vou avaliar só esse dado objetivo, que me diz o peso de hoje, mas não me fala muito sobre saúde da criança. Mas se essa criança for essa daqui, ó, cheia de anotações, e eu vi que essa criança sempre foi no percentil 50. Então, eu penso assim, que essa criança não teve nenhum agravo agudo de saúde, né? Pois ela está sempre ganhando o peso, não houve oscilações, grandes oscilações. Já começa a me dar uma ideia de saúde dessa criança. Mas, se eu pegar uma mesma criança com 16 quilos, né? Só que essa criança era muito diferente. Reparem que ela era aqui em cima, no percentil 90, e de repente, no último ano, ela caiu pro percentil 50. Ou seja, ela diminuiu dois canais de crescimento. Isso me diz que alguma coisa está acontecendo com essa criança. Ela, às vezes, não está perdendo peso, às vezes, ela está só estacionada com peso, ganhando altura. Mas eu preciso abrir meus olhos pra investigar, né? Se houve uma abordagem pra que essa criança diminuísse de peso. Ou se tem alguma doença aqui por trás que está levando a essa perda, estacionamento no peso, perda de peso, avaliando caso a caso. Olha como é bem diferente dessa mesma criança que tem os mesmos 16 quilos com 4 anos. Era uma criança que era bem magrinha, né? E ser magrinho, estar no percentil, se tiver acima do percentil 10, for maguinho. Acho que tiver uma excelente alimentação, boa condição de saúde, não tem problema. Às vezes, é só o biotipo daquela família, eu tenho que respeitar também. E, subitamente, no último ano, essa criança fez o inverso da criança anterior. Ela ganhou excessivamente peso. Aí, eu começo a me perguntar, será que essa criança está fazendo uma alimentação multiprocessada, muito fast food, alimentação rica em energia, pobre em nutriente? Então, pra vocês terem uma ideia agora, tenham essa ideia, que a partir dessa leitura do gráfico, quanta informação eu já posso ir processando em relação àquele paciente que está na nossa frente? Então, o gráfico de crescimento é extremamente importante e é uma ferramenta que o pediatra deve sempre lançar a mão. E se eu somo ao gráfico do peso, o gráfico do perímetro cefálico e o gráfico da estatura, então, aquilo ali me dá muitas dicas da saúde verdadeira da criança. E espero que, a partir de hoje, ninguém esqueça mais a cadernetinha, nem nenhum profissional esqueça de anotar. Fica a dica!